Quer aprender divisão de voz assim? Reacende a chama, vem nos restaurar, come em atos dois, desce aqui neste lugar. Esse canal é pra você que quer aperfeiçoar divisão de voz. Tudo isso só pra te ajudar. Quer ajudar a gente também? Sabe como? Assiste no vídeo até o final, faz uma maratona deste canal, porque assim você cria uma retenção de público muito boa pro nosso canal. E o YouTube vai recomendando pra mais pessoas e a gente vai crescendo e te ajudando também. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro você vai ouvir o resultado do que você vai aprender nesse vídeo. E somente depois a gente vai ensinar voz por voz. Solta o som! Porque pararam de falar do céu Acham que Cristo não vai mais voltar Já não se fala tanto em oração Porque pararam de falar do céu E só se fala em bens materiais Mas eu sei que dentro da igreja Levanta essa geração Desperta a igreja em oração Faz arder de novo Reacende o fogo Levanta essa geração Traz de volta a visão Onde tudo começou Reacende a chama Vem nos restaurar Come em atos dois Desce aqui neste lugar Reacende a chama Vem nos restaurar Come em atos dois Desce aqui neste lugar Primeiro vamos ensinar tenor e soprano Porque pararam de falar do céu Acham que Cristo não vai mais voltar Já não se fala tanto em oração Porque pararam de falar do céu E só se fala em bens materiais Mas eu sei que dentro da igreja Levanta essa geração Desperta a igreja em oração Faz arder de novo Reacende o fogo Levanta essa geração Traz de volta a visão Onde tudo começou Reacende a chama Vem nos restaurar Come em atos dois Desce aqui neste lugar Reacende a chama Vem nos restaurar Come em atos dois Desce aqui neste lugar E agora o contrato Porque pararam de falar do céu Acham que Cristo não vai mais voltar Já não se fala tanto em oração Porque pararam de falar do céu E só se fala em bens materiais Mas eu sei que dentro da igreja Levanta essa geração Desperta a igreja em oração Faz arder de novo Come em atos dois Come em atos dois Desce aqui neste lugar Reacende a chama Vem nos restaurar Vem nos restaurar Vem nos restaurar Come em atos dois Desce aqui neste lugar Gente, o barífano e meso Não está disponível aqui para todo mundo É somente para quem é membro do canal Mas é muito fácil É só você se tornar membro E clica em seja membro E aproveite os benefícios Deixe aí nos comentários De onde você nos assiste E muito obrigado por assistir o vídeo todo Espero que você tenha gostado E aprendido muito com o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Esse canal foi feito para você Que quer aperfeiçoar a divisão de voz O cara chovei endemoniado